Você quer falar o nome do seu ex? Sim, com o Lucas e Felipe É os três? É os três Somos é feio e falgada E o sujo Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Hoje nós estamos aqui na tropa da Alemanha Ó, desde já, já comenta, deixa o seu like Hoje o apresentador tá diferente, fechou? Arrasta pra cima Ó, estamos aqui com ela Fala aí, seu nome e seu bairro Rebeca, Jardim Laguna Cheque É daqui pra pior, meu irmão Jardim Laguna, cheque Ó, o que você veio procurar nesse evento hoje? Eu vim procurar curtir a noite, né? Porque, nossa Tá solteira ou tá namorando? Namorando, minha namorada Ah, então você veio curtir a noite com namorado, tranquilo? Meu namorado, minha irmã, meu cunhado Depois vai pro Aft, vai ficar tranquila Lógico, coisas leves O que seria coisas leves? Ai, meu Deus do céu Isso é coisas leves? É lógico, uai Coisas leves pra noite Sábado, uai Sabadinho, tranquilo? Sabadinho, sabadinho Pra finalizar, coisas leves? Pra finalizar, acabou Fala-se uma declaração pro seu namorado Pra ele assistir em vídeo depois Eu amo ele Ele tá sempre no meu coração Porque a gente tem que ter de ajudar aqui muitos anos Mas te falar que você, ela parece a noiva cadáver Como é que é seu nome? Lohan Lohan, tamo aqui com o Lohan hoje Já, ui Conhecido o canal Por que que você é conhecido o canal? Uai, saiu meu vídeo lá do golpe Do baile do Fera Não cheguei a ver seu vídeo Mas conta mais pra gente Ah, aqui eu não gosto nem de lembrar isso não Que nesse dia meu coração tava daqui a jeito Meu primo, tava O que que aconteceu nesse dia com o Lohan? Posso falar? Não Pessoal, estamos aqui com ele Já passaram pelo canal outras vezes E na última aparição dele Ele falou alguma coisinha dela Qual o perfil dessa mulher no baile? Tendo piru ela vai Vou deixar ela falar uma coisa dele Chegou o momento dela Boa noite pessoal, tudo bem? Não é possível Seu nome e seu bairro? É o Betinho, lá de Betinho Betinho? Porque eu era daqui de BH, mudei pra Betinho Senhor, e você, seu nome e seu bairro? Gabriel, lá do Piratininga Piratininga e Betinho Por que que vocês vieram caçar aqui no evento hoje? Aí, aí, o que é? Atrás delas, né? Elas quem? Olha, chegou mais um aqui Chegou um bonito Chegou um bonito aqui agora Seu nome e seu bairro? Mais Piratininga Piratininga e Betinho Pelo jeito não tem mulher bonita em Betinho Porque é pra sair de Betinho Pra vir parar aqui no evento É porque lá não tá com nada É, lá tá mais ou menos Eu tô apaixonado pela morena ali do popozão Qual que é a morena que você tá com? Morena do popozão Vamos chamar ela? Cadê ela? Ela tá aqui no evento? Eu acho que é aquela ali Ah, eu não sei quem que é não Qual que é a cantada que você falaria com ela? Ah, já chega e beijo logo Se não quiser, boa Se quiser, legal Ó, olha Tem Elas Elas Seu nome não Pera, seu nome e seu bairro? Larissa São Benedito São Benedito Agora é o seguinte O nosso amigo aqui Ficou interessado em você E vai te passar uma cantada Aí você resolve com ele O que vocês quiserem Toma Não sou bom de cantada não, amiga Hein? O negócio é eu dar um beijo na boca dela Se ela quiser, boa A cantada foi péssima, péssima Não sou bom de cantada não O negócio é atitude mesmo Quer me dar um beijo Então não Estamos aqui com ela Primeiro fala seu nome e seu bairro Francesca, Santa Clara Santa Clara Diretamente do Santa Clara Pediu pra aparecer aqui no canal Pra mandar uma mensagem pro ex Falou que tá nervosa com o ex O que você quer falar com ele? Quero falar pro meu ex ali Que ele é um broxa Por que que ele é um broxa? O que aconteceu? Conta pra gente essa história É porque o pau dele não sobe mesmo É porque o pau dele não sobe mesmo É porque o pau de Filipe Você quer falar o nome do seu ex? Sim, com o Lucas e Filipe É os três? É os três Só mulher feia e folgada E o sujo Aí, queria agradecer todo mundo Que compareceu no evento A tropa da Espanha Tá eu, o mano que deu aqui Nós dois faz a festa, entendeu? Todo mundo que compareceu Só força O Baust vai subir daqui A próxima nós vai tá fortão Tem novidade? Vai tá fortão Um pouco lá pesado A próxima nós vai divulgar pesado O JB vai tá junto, hein? Esquece, pai Tropa da Espanha, tá? Segue o Instagram Tropa da Espanha I loved it when I left it Come and feel like ooh And then I had to tell him I had to go